As suas falas que estão escritas, elas estão escritas, elas estão registradas. As suas falas, elas cobram do CID, o ajudante de ordem do presidente, o homem que faz tudo do presidente, desde carregar joias até falsificar cartão de vacina, o homem mais próximo do presidente, o senhor insistentemente tentando que o tenente coronel CID convencesse o presidente a dar a voz de comando ao exército brasileiro e ainda diz, se ele der e o comando do exército brasileiro não der o golpe das divisões para baixo, todos vão fazer. E se ele não fizer, já está feito, vai acontecer. Essas três manifestações de vossa senhoria aqui comprovam cabalmente a organização de um golpe. O senhor pediu por Jesus para que o tenente coronel CID convencesse o presidente da república a dar a ordem do golpe. Ele não deu ordem do golpe, mas ele tramou o golpe junto com o senhor, junto com o CID, junto com o Vilas Boas, junto com o Heleno. Vocês orquestraram o 8 de Janeiro para criar o caos. Vocês produziram a instabilidade durante quatro anos. Vocês planejaram um golpe. Vocês são o lixo que destrói a imagem dessa instituição, exército e forças armadas do Brasil. Legenda Adriana Zanotto